As lideranças do setor de agências de viagens em Salvador recepcionaram na sede da Abave o secretário estadual de turismo O Metanoia foi lá conferir Olha, a curto prazo eu penso que nós podemos ter avanço em relação a Abaeté 100 convenções de aeroporto tem dois momentos O aeroporto em Salvador é terminar a reforma atual Isso é muito importante Mas tem uma discussão que é a ampliação do aeroporto Aí é o investimento de médio prazo Porque isso requer um investimento talvez de um bilhão de reais E isso requer a gente discutir qual é a modelagem para isso E pode ser com recursos da infraestrutura Mas pode ser com modelo adotado no Rio São Paulo e em Brasília Que permitiu a requalificação, permitiu a construção de novos terminados Eu acho que a gente tem que estar aberto em relação a isso Olha, alguns pontos em médio e curto prazo sim a gente consegue resolver Acho que o centro de convenções esse ano ainda a gente tem uma definição Sobre essa possibilidade de construir um novo, reforma, enfim Representantes do setor de turismo do nosso estado Receberam na Abave as autoridades mais importantes do governo baiano E aí Obrigado.